Olá, seja bem-vindo ao Chá e Terapia. Este é o novo quadro aqui no canal da Igreja Unas TC. Nós vamos falar de forma leve e fácil sobre as nossas emoções e comportamentos. E claro, é um ótimo momento para você preparar um chá e aproveitar. Eu sou a Keise, eu sou psicóloga e a gente vai se encontrar aqui todas as quintas-feiras e eu espero por você. E não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. Te vejo lá! Te vejo lá!